Música Nasceu com o talento, boa personalidade Vem que o moleque manda um som de qualidade Só que te fez a dor, sempre anda bem trajado Dizem que seu sonho é viver do nosso lado Perfume botado pro madisquim dourado Miso no Imex, Rolex, carro importado Tem moto veloz, muitos pensam que é playboy Todas patricinhas, cê canta e quer vir com nós A modernizada, a nossa quebrada Todas as famílias hoje estão estruturadas E a mulherada, ficam assanhada Pisca e manda beijo pra montar na importada Mas assim cês não aguenta, dá um rolê de seis setas Só colar novinha que nós banca, nós sustenta Então quer rogar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, toque do Sonata Quer rogar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, L é o toque do Sonata Rogar na quebrada de mil e seis cilindradas Acelera, sente arrancada, essa é sua diversão Coitão, cupigência o nome, cifrão é a sigla do bonde Não quer condição, tem tudo que quer na mão Porque o bonde é gigante, só mano chique elegante Molecas novinha se nós segue adiante Constante é nosso razante, capital ou praia grande Tamo discutando dos malote a todo instante Por isso que eu improviso e mando canto com fé Bem, 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 bem da tamanhosa Que com nós você não... É, forgar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, toque do Sonata É, forgar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, L é o toque do Sonata Pita, 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 pita A baixada de mil e seis cilindradas Acelera, sente arrancada, essa é sua diversão Portão, cupigente, o nome, cifrão é a sigla do bonde E o cartão sem limite, a crítica condição Porque o bonde é gigante, só mano chique elegante Molecas novinha se nós segue adiante Constante é nosso razante, capital ou praia grande Tamo discutando dos malote a todo instante Por isso que eu improviso e mando canto com fé Penta, 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 penta Penta tamanhosa Que com nós você não anda a pé É, forgar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, toque do Sonata É, forgar de capite vela tá Em cima da R1 Veloster, L é o toque do Sonata Go, 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 go Go, 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 go Oh, 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 oh Ca, go, 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 go Caught em barren right Legenda por Sônia Ruberti